No vídeo de hoje vamos conversar sobre como montar uma loja na Shopee e vender todos os dias de forma consistente e escalável. Sim, eu trago um método passo a passo que você ao seguir e colocar em prática, tenho a certeza que vai funcionar e você vai começar a vender. Depois vai pegar uma consistência de venda e por fim escalar essas vendas. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje promete. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá meu empreendedor, tudo bem com você? Meu nome é Cauê Oliveira e seja bem-vindo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os inscritos que fielmente me assistem, que não esquecem de deixar o like e o comentário. Saiba que é por essas pequenas atitudes que me motiva todos os dias a continuar gerando conteúdo aqui no canal. E você que assiste e esquece de deixar o like e o comentário, não esqueça, por favor. Pode ser uma dúvida, uma sugestão de vídeo ou mesmo um elogio. E você que ainda não se inscreveu, já se inscreve e ative o sininho para receber sempre vídeos de qualidade. Agora, sem mais delongas, vamos lá. O que tem de vendedor que começam da maneira errada, que fazem da maneira errada e não percebem isso. E ficam rodando em círculos. E depois de um tempo, simplesmente desistem. Dizendo que não é pra ele, que não funciona e entre outros. Isso é normal. Quando eu comecei, eu fiz da maneira errada também. Só que eu persisti até aprender. E eu resolvi trazer esse vídeo para que você aprenda da maneira correta. E que persista fazendo o que é o certo. Focar e persistir fazendo o certo lhe garante mais chances de funcionar que focar e persistir fazendo o errado. Por isso, recomendo que assista esse vídeo por completo. Para que eu possa te ensinar passo a passo, eu preciso ir para o meu computador. E juntos, vamos destrinchar esse enigma que para muitos é complexo. Mas na verdade, não existe nada de complexo. Antes de irmos, eu preciso convidá-lo para o meu grupo lá no WhatsApp. Onde de tempos em tempos, eu abro para interação com os meus inscritos. Peço sugestão de tema e principalmente tiro dúvidas. Caso você queira participar, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Agora, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador. E o que você está vendo agora, basicamente, é o método. Ou o passo a passo que você deve seguir rigorosamente para ter sucesso. Então, entenda isso como um checklist. Que você vai ticando, que você vai ticando as que você concluir. E entende-se que, quanto mais você concluir, maiores são a sua chance de conquistar o sucesso. Ou de adquirir os resultados. Segundo, durante esse vídeo, eu vou falar de alguns assuntos que eu tenho um vídeo complementar. Ou seja, eu tenho um vídeo específico que eu vou abordar. E na descrição desse vídeo, vai ter todos os links que eu menciono aqui. Ok? Então, sem mais delongas, vamos começar. A primeira etapa que você precisa validar é as noções básicas da Shopee. Ou seja, você precisa fazer um cadastro na pessoa física ou na pessoa jurídica. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre os prós e os contras de cada uma. O link está na descrição. Depois disso, você precisa ler os termos da Shopee. Você precisa entender o que você pode e o que você não pode fazer. E esse link, você vai encontrar facilmente no Rodapé. Então, você vai acessar o site da Shopee. E lá no Rodapé, você vai encontrar Políticas Shopee. Então, é importante que você leia cada uma aqui presente. Você fez a leitura das informações? Agora, você precisa ter os conhecimentos básicos da Shopee. Ou seja, como funciona o sistema de comissão? Os 12% e os 18%. Como funciona o sistema de frete grátis da Shopee? E como funciona o sistema de recebimento? Quantos dias demora para você receber o dinheiro da venda? Vale ressaltar que tem um vídeo específico sobre cada um. E o link está na descrição desse vídeo. Ok? Uma vez que você já entende sobre o sistema de recebimento, sobre o sistema de frete, sobre o sistema de comissão, já leu os termos da Shopee e já fez o seu cadastro, você pode marcar como ok nesse checklist e ir para a segunda etapa. Que é o quê? É validar o produto. Para mim, a validação do produto é 60% do seu sucesso. Se você validar perfeitamente o produto, tenha a certeza que mais de 50% do caminho já foi realizado. E a validação do produto, ela passa por duas etapas. Ou são dois pilares que você precisa analisar. O primeiro pilar é analisar o volume de pesquisa da palavra-chave daquele produto. Ou seja, o tão quanto aquele produto é procurado ou não. Então, por exemplo, um produto X, ele tem uma média de pesquisa mensal de 5 mil pesquisas. O produto Y tem uma média de 150 mil pesquisas mês. Então, entende-se que o produto que tem 150 mil pesquisas mês, você vai conseguir vender muito mais do que o outro. Então, você precisa identificar o tão quanto o produto que você quer validar é pesquisado dentro da plataforma. Finalizou isso? Você vai para o segundo pilar. É analisar o mercado. Você precisa ver o tão quanto você é competitivo. Porque não adianta você ter um produto lá, por exemplo, uma calça leg, que tenha 200 mil pesquisas mês, e você não é competitivo. Ou seja, o seu preço de venda é 8, 9, 10 reais mais caro do que os demais concorrentes. Então, entende-se que aqui você precisa validar tanto o volume de pesquisa daquele produto e entender que quanto maior for o volume de pesquisa, mais vendas você vai conseguir fazer daquele produto. Então, não adianta você pegar um produto que tenha 10 mil pesquisas mês e querer fazer 150, 100 vendas dele por dia. Dificilmente você vai conseguir. Agora, um produto que tenha 200 mil pesquisas mês, concorda comigo que a sua chance triplicou, quadriplicou, em conseguir esse volume de vendas. E depois disso, você vai analisar o mercado e vai ver se você é competitivo ou não. Você validou isso, aí você vai para a próxima etapa. Lembre-se que essa validação você não vai conseguir fazer da noite para o dia. Caso você já tenha um produto, você até consegue fazer essa validação da noite para o dia. Mas se você não tem um produto e você quer encontrar esse produto, entende-se que pode demorar até semanas para você conseguir ser competitivo comprando do fornecedor, do distribuidor ou do fabricante e que tenha um volume de pesquisa. Novamente, tenho um vídeo aqui no canal sobre validar produto e o link está na descrição. Então, colocou um chequinho lá que deu ok? Vamos para a terceira etapa. E qual é a terceira etapa? É cadastrar o produto. Você precisa fazer o cadastro do seu produto dentro da Shopee. Ou seja, criar um anúncio. E é muito simples, tá bom? Você vai acessar aqui a Shopee. E aqui em produtos, você vai clicar em novo produto e vai cadastrar este produto. Lembrando que tem um vídeo muito legal aqui no canal que é sobre cadastrar e otimizar o anúncio. O link está na descrição. Depois, você vai utilizar as ferramentas da central de marketing que, na minha opinião, serve para duas coisas. A primeira é agregar valor na sua oferta. Você vai gerar benefícios para os compradores. E, consequentemente, eles vão se sentir mais atraídos para comprar de você. E o segundo é que essas ferramentas aceleram o seu processo de gerar exposição. Que vamos falar daqui a pouco. Então, é importante que você utilize essas ferramentas para agregar valor tanto no seu crescimento, tanto nos benefícios que você vai disponibilizar para os compradores. Novamente, o link sobre esse tema está na descrição do vídeo. Sucesso? Você colocou lá um okzinho no checklist? Validou? Vamos para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? É a parte de gerar exposição. Então, entende-se que a Shopee tem os seus milhões e milhões de clientes. E você precisa ficar expostos para eles. Você precisa ser encontrado de uma maneira mais fácil. Quanto mais fácil esses clientes te encontrarem, mais você vai vender. Então, você não tem que pensar na venda primeiro. Você precisa pensar na exposição. Uma vez que o cliente te viu, ele vai clicar. Aí ele pode comprar ou não comprar. Agora, se ele não te vê, ele nunca vai comprar de você. Existem aí quatro maneiras de você gerar exposição. A primeira é através do orgânico da Shopee. Onde você não tem investimento. Onde você não paga por isso. E de maneira gradual, você vai ranqueando. Você vai ganhando melhores posicionamentos. Mas, atente-se a duas informações importantes que eu vou passar agora. A primeira, que isso funciona no longo prazo. Então, vai demorar algumas semanas, dependendo, um mês ou um pouco mais, para que comece a ter vendas. Segundo, definitivamente, você precisa ter um dos menores preços. Ter um dos menores preços é fundamental para que você cresça no orgânico da Shopee. A segunda maneira de gerar exposição é você pagar para a Shopee para ela te dar um bom posicionamento. Ou seja, utilizar o Shopee Edges. E aqui você precisa também se atentar a dois pontos importantes. O primeiro, que é no curto e médio prazo. Ou seja, você pagou e em questão de minutos, os clientes começam a ver o seu anúncio. E segundo, aqui ainda você precisa ter um bom preço. Você não precisa ter um dos menores preços. Mas você ainda precisa continuar sendo competitivo. Beleza? A terceira maneira é através das ofertas oficiais da Shopee. Seja de banner ou oferta relâmpago. Aqui, basicamente, você vai fazer uma troca com a Shopee. Ela vai te dar uma boa exposição em troca de um bom desconto para o cliente. Aqui é uma troca, uma parceria. A Shopee vai te dar exposição sem te cobrar nada. Só que em troca você vai ter que dar um bom desconto para o cliente. E a última maneira é trazer tráfego pago. Ou seja, Facebook Edges, Tabula Edges, Google Edges, TikTok Edges. Ou gratuito. Você pode criar um Instagram. Você pode criar um canal no TikTok. E fazer reviews dos seus produtos. Enfim, você vai trazer tráfego pago. Ou gratuito de fora para dentro. Então, essas são as quatro maneiras de você gerar exposição. E por último, eu deixo uma dica. Quando você ganha exposição. Você precisa se destacar para que o cliente clique no seu anúncio. Porque entende-se que vai aparecer você. Do seu lado esquerdo, um outro concorrente. Do seu lado direito, um outro. Em cima, um outro. E embaixo, um outro. Então, em qual que ele vai clicar? A que se destacar. Não é verdade? Aquele que encantar os olhos do cliente. E como que você vai encantar os olhos do seu cliente? De duas maneiras, basicamente. A primeira é uma capa. Uma capa que se destaque. Então, você está aqui na Shopee. Em qual anúncio você vai clicar aqui? Aquele que vai se destacar mais. E quais são as duas maneiras de se destacar? É a capa ou o preço? Praticamente, não existe uma outra maneira. Então, você precisa se destacar com a capa e com o preço. E volto a falar que essa parte de destaque, eu falo mais naquele vídeo sobre cadastrar e otimizar o anúncio que eu já falei na etapa anterior. Gerou exposição? Agora, o cliente clicou no seu anúncio e ele precisa comprar. O que seria? Conversão. Você precisa converter aquele cliente. Ou seja, você precisa ter um produto com avaliação. Caso você ainda não tenha nenhuma avaliação, force uma avaliação, pede para alguém comprar, enfim. Existem maneiras aí de você forçar uma avaliação e fica a critério de quem quer fazer, faça. Quem não quer, não faça. Só não critica, ok? Faça quem quer e não faça quem não quer. Ponto. Você precisa também otimizar o seu anúncio, ter um carrossel de imagem de qualidade. Você precisa ter um vídeo no seu anúncio. Você precisa ter uma boa descrição do seu anúncio. E tudo isso eu falo no vídeo de otimizar e cadastrar um produto. Então, basicamente, você preenchendo todo esse checklist que eu acabei de falar, você vai ter sucesso. Um ponto bem importante sobre gerar exposição. Quanto mais métodos ou maneiras de você gerar exposição, mais rápido você vai crescer. Então, se você utiliza só o orgânico, entenda-se que é longo prazo. Ah, você vai utilizar o orgânico pensando no longo prazo e o Shopping Ads a curto prazo. Você vai atacar desde o começo até lá na frente. Ah, eu não quero utilizar o Shopping Ads. Então, utilize as ofertas oficiais da Shopping. Mas, de alguma maneira, você precisa gerar exposição. Gerou exposição, você precisa se destacar. Se destacou, o cliente vai clicar no seu anúncio. Ele clicou, o seu anúncio precisa convencer ele de comprar. Por que eu vou comprar? Entende? Então, tudo isso é um processo, é uma cascata, é uma ordem que você precisa seguir. Não existe aqui uma prioridade melhor ou pior. Existe uma ordem que ela não pode ser quebrada. Não adianta você pular das noções básicas pra cadastrar um produto. Não adianta. Entende-se que, se você não validar o produto, tudo o que você fizer em diante pode funcionar como não pode funcionar. Então, é uma ordem que você precisa seguir passo a passo. E, quanto mais você preencher, mais são a sua chance de conquistar o resultado. São muitos vídeos complementares que você precisa assistir um a um, entender um por um. E aí sim, você vai conquistar o sucesso. Você vai conseguir gerar vendas, depois ter uma consistência, ou seja, vender todos os dias, e por último, você vai escalar. E pra que isso aconteça, vem a última parte, que é refazer o processo com outros produtos. Fez com o produto? Fez todo o processo? Vai pro segundo. Faz todo o processo? Vai pro terceiro. Você diversificar o volume de produtos que você vai vender, só aumenta a sua chance. Só vai te dar mais a certeza que é possível escalar as suas vendas de forma consistente e saudável. Combinado? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei tenha feito sentido para você. Qualquer dúvida que você tiver, você pode fazer um comentário aqui, que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça um comentário a si mesmo. Uma sugestão? Uma crítica? Ou mesmo um elogio? Mas tanto o seu like e o seu comentário é de extrema importância pra mim. Eu fico por aqui, e até o vídeo de amanhã. Tchau.